E aí, quer assistir um filme no HBO Max, mas não sabe nem por onde começar? Fica nesse vídeo, porque a gente vai te dar três dicas de filmes de suspense que você deve assistir ainda hoje, estão disponíveis no catálogo. Galera, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Antes de mais nada, se ficarem até o final desse vídeo, gostarem do que a gente tá falando, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like também, porque isso ajuda a gente pra caramba, e compartilha esse vídeo, porque aí a gente chega mais longe. Então vamos lá, três toques de filmes de suspense. O primeiro deles eu vi recentemente, eu achei incrível, chama O Escritor Fantasma. Ele tem no elenco principal Ewan McGregor e Percy Brosnan, além de algumas outras pessoas. Pra quem não sabe, um escritor fantasma é uma profissão de verdade. Escritores fantasmas são aqueles autores que escrevem no lugar de outras pessoas, sem a gente saber. Então, é no caso de celebridades ou políticos que não são autores, e aí um escritor assume o nome daquela pessoa, escreve o livro por ela, e é esse o papel do Ewan McGregor no filme. Ele escreve no lugar do Percy Brosnan, que é um político, um ex-primeiro-ministro da Inglaterra. E esse filme é dirigido, nada mais nada menos, por Roman Polanski, que é um diretor incrível. Ele já dirigiu Chinatown, ele é um cara que já dirigiu muito suspense na vida dele, ele já é um cara velho. E esse filme te deixa preso desde o começo do filme. É um filme que você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Ele é um filme noir, a música te deixa muito tenso. O fato de você não saber o que tá acontecendo é também um dos elementos que te deixa muito preso e curioso de saber pra onde o filme tá indo. Ele começa na Inglaterra, em Londres, aquela Londres chuvosa, com neblina, depois vai pra Boston, vai pra Nova York, em lugares um pouquinho mais afastados. Então você, a todo momento no filme, não sabe o que tá acontecendo. O filme vai se revelar só no final de uma forma bem legal. Ele não é aquele filme ultra complexo, é fácil de entender. E é um suspense que te prende desde o começo. É um filme elegante, um filme noir, só que contemporâneo. É incrível. O segundo filme é O Abutre. Esse filme que já tem quase uns 10 anos, mas se você ainda não viu, recomendamos que você veja ainda hoje. Tem o Jake Gyllenhaal no papel principal. Ele interpreta um cara meio excêntrico, que tá sempre procurando aí pela próxima melhor forma de ganhar dinheiro. E em uma noite qualquer, em Los Angeles, ele acaba se deparando com uma equipe de cinegrafistas registrando um acidente. São equipes que registram cenas meio sensacionalistas, acidentes e tudo mais. E ele acaba se sentindo atraído por isso e acaba se envolvendo nesse mundo. No final das contas, ele vai crescendo cada vez mais, inclusive criando uma certa competição com o principal nome da noite, da pessoa que faz isso. É um filme também muito estranho, mas que te prende desde o começo. Isso porque as atuações são ótimas. Ela nunca te mostra exatamente tudo o que tá acontecendo ali. Você sempre tem que ficar meio curioso e fica ansioso de imaginar o que ele pode estar querendo fazer, porque você percebe rapidamente que ele não tem éticas profissionais muito boas. E o terceiro filme fica para O Grande Truque de 2006. Esse filme é dirigido pelo Christopher Nolan logo depois de Batman Begins, em 2005. Ele conta com o Michael Caine, então o Michael Caine tinha começado a parceria dele pouco tempo antes com o Batman Begins. E depois a gente foi ver que ele fez basicamente todos os outros filmes do Christopher Nolan. Ele tem no papel principal Christian Bale, que volta também depois de ter feito o Batman como o próprio Batman, e o Hugh Jackman. Mas tem também um elenco secundário ótimo, que é o Scarlett Johansson, até o David Bowie interpretando lá um papel, que ele manda muito bem. E nesse filme são dois mágicos que estão tentando elevar ali o seu próximo grande truque, como já diz o nome do filme em português, né? Em inglês chama The Prestige. E aí esse filme, primeiro, ele é baseado em um livro, então ele não tem todos aqueles elementos clássicos que a gente foi ver com o passar dos anos do Christopher Nolan, o que eu acho que é algo até interessante. Como suspense, isso funciona muito bem. Ele vai mais nos moldes de amnésia, o primeiro filme do Christopher Nolan. Então eu acho que isso já é um ponto positivo. Ele não tem, por mais que ele seja grandioso, como os filmes do Christopher Nolan geralmente são, mas ele leva muito mais para o lado do suspense, de você se perguntar para onde que esses mágicos estão indo. E você percebe também, se eu falei antes de ética profissional, esses caras também não têm muita ética. Você fica em dúvida ali de qual vai ser a próxima coisa que eles vão fazer. Você fica preocupado até, inclusive, com o próximo passo que eles vão levar, o filme que vai cada vez mais excedendo os truques que eles estão fazendo. Enfim, é um filme que é altamente recomendável. Não apenas porque é um Christopher Nolan em começo de carreira, fazendo o que ele faz de melhor, mas também porque a história é muito interessante e os atores fazem um papel incrível. E galera, estes são três filmes de suspense que a gente indica aqui no canal. Se vocês querem mais toques como esse, não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal. Deixa ali no seu comentário se tem algum filme que vocês já viram, que vocês gostam mais. E é isso. Por hoje é só. A gente se vê em um próximo vídeo. Aquele abraço.